Tire esses exercícios de bíceps, eu vou começar aqui no nosso número 5 com exercício de rosca, mas calma que dia 12 de agosto tem promoção da minha consultoria, daqui a pouquinho mais informações aqui nos comentários. Vamos lá pessoal, a rosca direta é um ótimo exercício, mas existe um exercício chamado rosca 21, a rosca 21 consiste em que eu vou fazer sete movimentos aqui embaixo na fase primária do exercício, fui até a sétima repetição, faço sete repetições do meio para cima, beleza, e aí faço sete repetições completas, então eu tenho aí 21 repetições, esse é o exercício de rosca 21. Por que eu vou indicar você a tirar ele, ainda que ele seja um bom exercício, mas não necessariamente para hipertrofia? Porque primeiro ele vai trabalhar com repetições parciais. Leandro, repetições parciais tem estudo que mostra que tem hipertrofia, sim, mas no geral a repetição completa ela costuma ser melhor, então você vai ter uma repetição parcial, que não é a melhor coisa, aí você tem outra parcialidade e aí depois você tem o completo. Você vai trabalhar com repetições mais altas, 21 repetições, aí você vai dizer, pô Leandro, mas repetições altas também podem hipertrofiar, sim, mas isso é tanto empírico quanto acadêmico, com menos repetições você consegue uma hipertrofia melhor, porque a sua percepção do treino muda, então é muito mais fácil você desistir de 21 para 22 do que você desistir de 4 para 5, você fala não, 4 não, só falta mais uma, agora às vezes 20 já encheu o saco e você para antes. Fora tudo isso, lembre-se que essas 7 repetições não pode ser muito pesada, por quê? Por exemplo, você não aguenta fazer essas 7, então essa 7 também não pode ser muito pesada, e aí vai ficar pesado de verdade nessas últimas 7, então acaba, que é um exercício que dá bastante pump, é bem gostoso fazer, meu maravilha, mas coloca assim sabe, duas séries no final do treino, mais para você ficar feliz do que contar para isso, para hipertrofia. Eu falei 5, mas era 4, tá, desculpa, então exercício número 3 que você deve tirar do seu treinamento, olha só, rosca direta com barra reta, o que acontece? Aqui quando eu coloco uma sobrecarga muito grande, se você for analisar a maior parte das pessoas, não todo mundo, se eu for ficar reto com meus punhos, você percebe que ainda tem uma pequena curvatura para dentro? Se eu quiser ficar bem reto, eu tenho que forçar bastante, só que esse forçar me deixa desconfortável, isso quer dizer que ergonomicamente falando, a barra reta ela é mais desconfortável para o punho, para a maioria das pessoas. Agora a pergunta é, já clicou no gostei, já se inscreveu no canal? Faça isso enquanto ouve a minha voz. Segunda pergunta, eu vou ganhar um recrutamento maior de bíceps em detrimento de usar uma barra que é muito mais anatômica, que é por exemplo a barra W, olha como está mais natural o meu punho, então não precisa ficar com ele torcido para cá, não, fica aqui normal, eu executo o movimento. E a resposta para essa pergunta é não, a barra reta não vai te causar nenhum benefício gigante a mais para o bíceps, a gente estima que muda em algo próximo de 5%, só que na barra W você vai conseguir colocar muito mais carga, fazer com muito mais segurança e consequentemente por muito mais tempo, então vale muito mais a pena você usar a barra W. Leandro, a barra reta para mim é absolutamente confortável, eu consigo treinar de forma intensa, pesada, até a falha, com carga e eu não sinto nenhum tipo de dor, que maravilha, então você pode continuar, agora se você sente alguma coisa com a barra reta opte pela barra W. Exercício número 2, a rosca escote com extensão máxima né, você vai descer tudo que dá e aí a pessoa rompe o bíceps, a gente já viu vários acidentes desse acontecendo com cargas que não são exageradas tá, para a pessoa, ela não estava previamente lesionada e simplesmente estourou o tendão. Por que que isso acontece? Vamos lá, quando você está executando os movimentos de rosca, isso eu vou fazer até aqui de pé, estou executando o movimento de rosca direto aqui ó, eu estou trabalhando todo o arco do movimento certo, mas esse arco aqui final, essa parte final não tem uma ação de gravidade tão grande certo, aqui está mais caindo ó, caiu beleza. Quando eu projeto o meu cotovelo distanciado do tronco, que inclusive isso faz pegar a cabeça longa, trabalha mais o pico do bíceps, aqui eu tenho uma ação de gravidade mais forte, então eu sinto um alongamento maior na posição de relaxamento. Qual que é o problema disso? É que justamente esse finalzinho aqui ó, quase nenhum exercício de bíceps trabalha com muita intensidade, e aqui nesse momento, então imagina só, uma pessoa que não faz rosca escote tá bom? Só que ela continua ganhando força, porque ela faz rosca direta, beleza? Quando ela for fazer rosca escote, ela está muito forte, então ela consegue colocar uma carga muito maior, porque ela está usando o bíceps. Só que esse finalzinho de movimento aqui ó, nunca recebeu uma carga tão exagerada quanto agora, e aí a pessoa tenta fazer uma extensão máxima e pode romper o bíceps. O que a gente pode fazer aqui? Uma pessoa que sempre, sempre fez rosca escote ou alguma coisa similar, e trabalhou nessa amplitude, ela veio progredindo carga, e esse pedacinho da execução também veio recebendo progressão de carga. Essa pessoa não vai ter problema com isso. Uma pessoa que ficou muito tempo sem fazer, começa a fazer uma rosca escote, coloca uma carga alta, que pra ela não é alta, é o peso normal, só que pra esse movimento tá muito alto, é melhor que essa pessoa pense em limitar um pouquinho esse final do exercício. Então ó, tô descendo aqui, então ou eu limito, não vou tudo que dá, eu paro um pouquinho antes, pra se preservar, ou então eu abaixo a carga, que eu prefiro assim tá? Abaixa a carga, e aí executa o movimento completo com cuidado. Então você está usando uma carga menor, você está fazendo uma cadência mais controlada, então você vem se adequando pra trabalhar nessa amplitude máxima. E é assim que eu sugiro que você conduza a rosca escote daqui pra frente. E por fim, um exercício que eu não vou nem falar pra você retirar, eu vou falar pra você colocar dessa vez, então o nosso número um da lista, que é algum exercício justamente do que a gente estava falando, com esse distanciamento do cotovelo em relação ao tronco. Quando você vai distanciando, como eu disse antes, você vai trabalhando mais a cabeça longa, e isso dá mais pico do bíceps. Então eu vejo alguns treinamentos que as pessoas vão fazer, por exemplo, vou fazer aqui uma rosquinha direta, uma rosca concentrada, e de repente a pessoa faz uma rosca martelo. Quer dizer que é um péssimo treino? Claro que não, mas eu poderia variar um pouco mais, eu poderia explorar um pouco mais, e fazer algum que tenha um distanciamento do cotovelo e do tronco, que pode ser uma rosca escote, que pode ser algum tipo de rosca, até mesmo um afastamento lateral, uma rosca no cross, ou então uma rosca concentrada, que também distancia, tudo isso vai trabalhar mais o pico do bíceps, e aí vai te dar um bíceps mais harmônico. Lembre-se que no dia 12, depois de amanhã tem promoção da minha consultoria, mais informações aqui nos comentários, consultoria de dieta e de treino, e agora a indicação de um vídeo aqui, que é uma dúvida estrutural de treino sobre ombro e de perna no mesmo dia, tanto para homem quanto para mulher, porque muda drasticamente. Será que é bom, ou será que é ruim? Dê uma olhada nesse vídeo.